Censura livre, ZYB 511, TV Globo, Rio de Janeiro. Não há mulher que aguente um marido que dê mais importância à mãe do que à própria esposa. É ou não é? Evidente. Por isso, Dina não podia ser feliz. Nossa história de hoje, o sacrilégio com José Maier, Julia Gunn e Laura Cardoso, vai mostrar como foi que Dina conseguiu finalmente alcançar a paz conjugal. Desde que se conheciam e namoravam, Márcio quase só falava na Santa Senhora à sua mãe. Pois como fosse, Dina preparou-se para conhecer a senhora tão exaltada nas suas virtudes esplêndrias. Batou não, meu anjo. Mamãe não gosta de pintura. Ah, é? E nada de gíria. Mamãe não tolera gíria. Ah, é? Sem nenhuma cordialidade aparente, a mãe imobilizou a pequena com um desses olhares implacáveis. Senta. Não sentem não, mãezinha. Vai pegar um golpe de ar. Você nasceu aqui mesmo? Nascinha. A velha foi fazendo perguntas sobre perguntas. Lá pelas tantas, quis saber se a moça era religiosa. Dina, tomada por uma inibição mortal, admitiu. Sou católica, mas não sou carola. Não é carola por quê? Que bobagem é essa? Pois devia ser. Dizia, eu. Por acaso é desonra ser carola? Dina é. Depois de duas horas em que a futura sogra se serviu dela, sem o menor tato ou contemplação, Dina saiu de lá desorientada. Santa Bárbara. É ou não é o que te disse? A melhor mãe do mundo? Saio. Gostei. Olha, rua de trânsito não serve, porque o meu nome tem sono e uma mulher. Acorda com qualquer barulho. E então, se ela vai morar com a gente? Mas claro. Então você acha o quê? Que eu ia abandonar a mamãe? E ela sofrendo do coração? Bem que o mundo viesse abaixo. Tá certo. Sua mãe vai morar com a gente. E quem vai ser a dona da sala? Ela. Como é? Os carambolas, então você acha que minha mãe, uma senhora viúva, vai receber ordens de uma garota? Que diabo? Será que você não pensa? Não raciocina? Deus, que Deus quiser. Pra que negar? Essas coisas a enfureciam. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Desses edemas agudos e inapeláveis fulminou sua mãe É agora que me satira do décimo sexto andar Mas não, Márcio chorou e sentiu, não há dúvida Menos porém, menos porém do que se podia esperar E o pior é que ainda choroso, ele surpreendeu-se a fazer uma coisa detestável, a seus olhos um sacrilégio Pois não é que sem querer, sem sentir, admirava o corpo da mulher, como se a visse pela primeira vez Quis desviar o pensamento, quis desviar o pensamento, afinal a velha estava morta no quarto, todavia o encanto continuava Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É, sim, assim, assim Gina O que? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Até aqui, não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal.